Eu não acho que não ter Copa vai fazer o Brasil ser melhor. E aí, turma do Pop Zone, eu sou o Thiago Araújo e agora eu vou invadir o quarto da Gabi Amarantes pra falar de Copa do Mundo. Ela gravou a música da Coca-Cola e, por conta disso, ganhou 84 versões do mundo inteiro e também tá recebendo aquele feedback positivo e negativo nessa onda de protestos pró ou contra a Copa. Vamos saber a opinião dela? Como é que chegou em você o convite de fazer a música da Copa do Mundo pela Coca-Cola? A marca procurava um artista brasileiro que representasse um novo Brasil e que representasse a alegria do povo brasileiro. Verdadeiramente, eu sou uma pessoa muito feliz, independente da situação. Eu sempre procurei ver o lado bom das coisas e agradecer por tudo que eu tenho. É uma responsabilidade de tanto, até porque você gravou 84 versões com intérpretes de diversos países. Verdade. Conheci muitas culturas, nacionalidades diferentes e ver como as pessoas recebem o Brasil lá fora, muito bonito. As pessoas têm uma visão do Brasil alegre, do Brasil, que é essa explosão de uma diversidade cultural que só a gente tem. Onde tiver jogo do Brasil vai estar tendo também alguma apresentação da Gabi, é isso mesmo? E algumas coisas eu fico sabendo em cima da hora, que vão acontecer, que não vão acontecer, então... Mas eu sei que eu estou toda disponível para o Mundial. Olha, tem vários movimentos na internet, pró e contra os jogos no Brasil. Como é que você responde para esse feedback da sua rede social que é tão bombada, né? Eu digo, eu sou suspeita, gente. Eu não consigo torcer contra o meu país. Eu não acho que não ter Copa vai fazer o Brasil ser melhor. Onde eu quero que aconteça, eu quero que dê tudo certo. Todo mundo fica te comparando com a Beyoncé brasileira, a Beyoncé do Pará. Como é que você recebe essa comparação? O público, ele quer ter uma diva, ele quer dizer, ah, ela é a nossa, a Beyoncé. Olha, a gente também tem a nossa. Então eu fico super lisonjeada. Olha, você está preparando seu segundo álbum de carreira. Eu já estou compondo muito, ouvindo muitas músicas de muitos compositores. E essa viagem que eu fiz aí em volta ao mundo, me agregou muita bagagem musical e cultural. Um dos singles já está na rua, né? Brasil Ostentação. Você até mudou o nome da música por conta da inclusão na novela. Verdade. Eu recebi esse convite maravilhoso de estar em Geração Brasil. E é o mesmo time de Chez de Charme, né? Então a gente tem um casamento que deu certo e eu acredito que esse também vai dar. A música está tocando todos os dias. A novela é divertidíssima. Eu estou adorando a Jessica Parker. O elenco todo está demais. Então eu tenho certeza que vai ser mais uma música da Gabi que vai estourar e vai fazer sucesso. E você quer ser rica, rica. Amigos, família, valem mais do que um milhão. E você quer ser rica, rica. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Oi, galera do Pop Zone. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto